Situação financeira do Atlético, o Atlético aliás comprou uns colchões lá nosso Um dos principais mecenas do clube, patrão né? Rubens Menin admitiu que os 4Rs ainda colocam dinheiro no clube Ele falou numa entrevista ao Breno Galante Que possivelmente estará conosco aqui na sexta-feira se não der o cano ninóis Fala aí patrão! Os 4Rs ainda colocam dinheiro no Atlético no dia a dia? Olha, deixa eu descontar um negócio De vez em quando ainda dá umas gozinhas de barriga pra você colocar Infelizmente ainda precisa colocar Até porque depois de um ano desse que diminui a receita de tudo né doutor Rubens? Aí a coisa complica né? Foge-se um pouco do orçamento É, enfim não era pra estar acontecendo mais, mas às vezes necessário Mas porque o cara pode ser doutor, pode ser médico ou sou o título de honoris causa né? Advogado É, o título de honoris causa não né? Aliás, médico é o título né? Médico é o título Ele tem o título, ele ganhou a Copa do Brasil e o Brasil Eu trabalhei com um cara, eu trabalhei com um cara Aí tio, aliás Trabalhei com um cara você conhece tá? Sim Lá de Divinópolis Aliás, escuta aqui Eu trabalhei com um cara que ele chegava nos lugares Eu ia pegar uma encomenda ou deixar o nome dele lá e tal Aí falava, escuta, qual é o seu nome? Doutor fulano Ele fazia questão E ai de quem não tratasse como doutor Mas aliás, médico é a portuguesação da palavra doctor no inglês Porque na verdade não existe também doutor ser médico Doutor é quem tem doutorado Gostou dessa? Isso é bom, cara O Thiago foi falar a portuguesação A portuguesação tá que nem o outro papo lá Desfibrilador, hein? Caramba Tava com você lá no ar Diz que que trilha Diz que que trilha Ele não saiu Aí eu parei e falei Desfibrilador O patrão menin falou Tá continuando botando dinheiro lá Mas isso aí já era esperado, né? A gente já imaginava o que isso tava acontecendo Mas é que esse ano deu azedor, né? Esse ano a receita baixou muito O Atlético não esperava ter a queda de receita absurda Que o Atlético acabou tendo, né? Então isso era algo que era esperado Eu acredito, assim, de verdade Que é uma coisa que deva continuar ainda Pelos próximos meses aí E também teve investimento que o homem fez Pra levar o HG pra rádio também Ah, é o copo caro mesmo Isso aí dá um rombo aí no qualquer orçamento, irmão Pesa pra todo mundo Você é maluco, cara Não, e teve um dia que eu tava Teve uma festa lá na Itatia Eu gosto de contar uns casos, tá, gente? Final de ano, não tem bola rolando Deixa eu contar uns casos Tava lá e tal Aí teve um evento lá na Rádio Itatia E ele vinha andando, sabe? Aí eu falei, ah, isso não deve nem saber que eu existo Aí ele passou e falou assim Ó, por todo tempo que eu não te vejo aqui Eu venho aqui de vez em quando eu não te vejo e tal O Rubens Menin falou, amigo Falei, mas que satisfação, rapaz Ganhei meio dia Me notou Me notou O Rafa é mais fácil, mais acessível e tal O Rubão é mais difícil de tratar e tal Mas ele sabia quem eu era Eu fiquei feliz Que bom Mas eu cobro caro mesmo É uma simplicidade, né? Eu não sei Não é que eu cobro caro porque eu acho que eu vale, não Eu cobro, mas que a turma paga o que eu posso fazer, né, Ale? Se ele ouve só a rádio Itatia Eu tenho certeza que ele não sabe quem eu sou Mas se espirrar, saúde, hein, chefe? Estamos aí, ó Dá uma olhada Ai, 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 ai Tem que ver a lei Não, não, você sabe que muito Não, eles são mesmo São mesmo Eu entrevistei várias vezes Os caras são humildes demais Ele e o Rafael são figuras muito humildes Ricardo Guimarães é uma figura muito, muito, muito Todos eles Renato Salvador, pelo menos comigo Uma simpatia Encontrei algumas vezes lá no Mineirão e tal E uma simpatia com a minha Eu recebo um tratamento muito Aliás, eu não Todos que estão cercados por eles Recebem um tratamento muito respeitoso Ou seja, tem dinheiro, mas não é afetado Porque eu conheço gente que tem dinheiro E é afetado, aliás, nem tem tanto Nem tem tanto Nem tem tanto E é muito afetado Ali Oliveira, né? Ali Oliveira É, só afetado por outras coisas Mas não é pra desumildade, né? É verdade Desumildade Pelo fogo do dragão Ah, o dragão Já foi faz mais dois anos Ô, o que você falou, André, comigo? Ô, Thiagão Quem que é esse lateral do Manchester City aí? Esse não é papo apurado, não? O Galo cogitou a contratação do... Ô, tá com o olho? Quero que joga uma água aí, irmão Que eu sei na hora, bicho O cara tá tirando o que é? Rebela Cocei na hora o olho É, o Galo cogitou... Eu escovi antes de vir O Galo cogitou a contratação do Ian Couto Não chegou nem a fazer sondagem Não chegou nem a apresentar uma proposta Mas o Atlético cogitou essa possibilidade Mas já está completamente descartado hoje Ué Que jogador? Ian Couto Eu falei Ian Couto, lateral direito do Manchester City Tá fazendo o quê? Não, não... Pousa o passarinho Eu não lembro dele no Brasil, viu, HG? Já peguei o bonde andando aí sobre o Ian Couto Mas não lembro de vê-lo jogar no Brasil É muito jovem É o Conovar, isso é uma memória de elefante Você lembra dele, Elton? Eu não lembro não, João Eu tô forçando aqui, não tô lembrando não Pode ser com valor Lembra, Valuzão? De verdade, não De verdade, não Vamos ter que pesquisar aí sobre ele Pois é, mas diz que o homem pediu ele, né? Fez uns amistosos lá, foi bem O homem falou, não, vaga aí Foi completamente descartado Foi cogitado Não chegaram nem a procurar os empresários Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro Procede a informação que tentaram empurrar o Daniel Alves no Atlético? Não sei, posso checar Vai me soprar, não é? Mas que ele vai cumprir o contrato dele no México, né? Pois é, mas me falaram que tentaram empurrar e tal Mas como é? Tem contrato em vigência, como é que tenta empurrar? A não ser que ele queira sair de lá Mas parece que lá tá recebendo em dia, tá tudo certinho Não, e o México é bom pagador, né? E muito dinheiro, né? E a Liga é riquíssima Agora, eu vou te falar uma coisa Eu sei que serei massacrado nas redes sociais E até entre as famílias brasileiras, né? O Daniel seria titular do Atlético, né? Seria titular Agora, resta saber o seguinte A que preço? A que preço? Né? Se ele se propusesse a ganhar Não sei se a vida é dele, né? Se ele se propusesse a ganhar um salário normal O que é um salário normal? Porque o pessoal do Atlético ganha Sei lá, uns 300, 400 O que o Luga ganhava? 300 conto? Eu daria o Daniel Alves É que eu acho que lá no México ele ganha bem mais que isso É que lá tem uma moeda mais forte hoje do que a brasileira Um futebol mais forte financeiramente E tem uma segunda situação Ele tem um salário do São Paulo pelos próximos 5, 6 anos É, dá dívida, né? Seria muito cômodo pro Daniel Alves Ou, aliás, pro Atlético Tentar uma negociação, uma composição O cara já ganha 400, 500 conto mês do São Paulo Então vai ganhar ali mais 300, 250 Mas não sei se a experiência que ele teve no futebol brasileiro Foi agradável Não tô nem falando se deu certo, não deu certo Se ele jogou bem, jogou mal Mas eu acho que assim, com relação a se expor novamente De ter que encarar esse desafio da imprensa E a imprensa que olha Não é com um olhar muito simpático pra ele Não sei se ele quer passar por isso nesse momento da vida dele Pra mim o pior, a pior situação dele lá Foi o fato dele ter jogado como meio-campinho Se não como lateral-direito Se o Daniel fosse utilizado como lateral-direito Que o é Pra mim ele seria no excedido do São Paulo Não, aí o tá, o custo-benefício Ele foi pra ganhar... Um milhão e meio Um milhão e meio Se ele vai pra ganhar 400 pau A contratação, ok Boa, seria boa na verdade Um milhão e meio Se ele fizesse chover, não ia se pagar Exato Só pra falar do Ian Couto Que era difícil mesmo a gente saber A respeito dele Ele saiu com 18 anos do Curitiba Depois de fazer apenas dois jogos Na equipe profissional Foi pro Girona Depois pro Braga E voltou pro Girona Então possivelmente foi quando... Ele pertence ao Manchester City Ele pertence ao Manchester City Mas não jogou pelo City É, mas não Mas parece que o homem pediu ele lá Parece que... Foi por causa dessas passagens pelo Girona Bom jogos agora Parece que o homem pediu Agora no país do futebol É porque ele copa do mundo Que acabou